Amigo 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 Eu sempre fui um homem honesto e trabalhador Jamais imaginava que depois de velho Eu iria sofrer por amor Eu sei que não sou bonito, sei que sou pobre, também não sou rico Mas estou sofrendo pior do que cão, só em pensar nessa separação Eu sempre fui um homem honesto e trabalhador Jamais imaginava que depois de velho Eu iria sofrer por amor Eu sei que não sou bonito, sei que sou pobre, também não sou rico Mas estou sofrendo pior do que cão, só em pensar nessa separação Eu sei que não sou bonito, sei que sou pobre, também não sou rico Mas estou sofrendo pior do que cão, só em pensar nessa separação Só em pensar nessa separação Só em pensar nessa separação